E ele coloca três fatores que propiciam essa queda, um declínio da potência vigente. Um deles é o excesso de dívidas, que os Estados Unidos são uma economia deficitária hoje. Eles consomem muito mais do que produzem, são extremamente endividados, muito mais do que o Brasil, por exemplo, hoje. Talvez até por conta da dinâmica da moeda deles, pra que eles possam fornecer a moeda pro mundo, eles têm que ser deficitários. O outro ponto são as lutas internas. Ele fala que países começam a decair quando você começa a ter muitas batalhas internas, chegando ao ponto de serem batalhas, realmente, de uma guerra civil. E depois ele coloca a ascensão de uma potência competidora que vem a passar, que seria o caso da China.